A criança teria sido atingida na troca de tiros entre o pai e os criminosos nessa ocorrência aí. E não o pai teria colocado a criança como um escudo, tá bom? Coloca no ar, o Raimundo Lima tem detalhes. Nossa audiência, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa apresentou hoje quatro suspeitos de terem participado de um tiroteio ocorrido no último dia 12 no Parque Vitória, onde um homem e uma criança de apenas quatro anos acabaram sendo assassinados. Esses suspeitos são Mateus Henrique Vieira de Souza e três adolescentes. Eles teriam ido lá até o endereço onde estava a criança e o pai dela e efetuado vários disparos na casa. Três desses disparos acabaram atingindo a pequena Ana Heloísa Guimarães, de quatro anos, que não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Segundo o DHPP, mais dois suspeitos estão foragidos. A motivação do crime seria a guerra de facções criminosas. O crime está esclarecido. Atualmente nós temos quatro indivíduos presos, sendo um adulto e três adolescentes. O quinto elemento já está identificado e há inclusive um mandado de prisão preventiva contra esse quinto elemento. No total nós acreditamos que pelo menos seis indivíduos participaram da execução do crime, podendo aí ser possível a inclusão de mais um, de um sétimo, que segundo as testemunhas poderia ser uma mulher. Obviamente ainda vamos tentar confirmar essa informação, mas de concreto temos a participação de pelo menos seis indivíduos. Desses seis, quatro presos e um foragido. O crime foi motivado por disputa entre facções criminosas ali na Zona Sul de Teresina, facções entre o Parque Vitória e o Conjunto João Paulo II e o Mário Covas. A vítima já tinha sido, inclusive, alertada de que ela deveria sair dali porque o Parque Vitória estava em risco e a testemunha afirmou para a vítima que seria iminente a invasão do Parque Vitória por essa facção rival. Infelizmente a vítima não ouviu o conselho e o crime acabou se concretizando. A testemunha ocular relatou que a vítima naquela ocasião portava um revólver calibre .38 e a vítima revidou as agressões, revidou atirando contra os autores do crime. Na cena do crime, inclusive, nós encontramos disparos de arma de fogo que foram afetuados de dentro para fora do imóvel, o que confirma a afirmação da testemunha de que a vítima estava armada. Esse revólver da vítima era pessoal dela e foi subtraído. Há a possibilidade, inclusive, de que uma das armas que foram apreendidas talvez seja da vítima. As características descritas da arma da vítima coincidem com o revólver que foi apreendido na madrugada do sábado. Desses que estão presos, três são executores materiais e um deles ficou responsável por esconder a arma usada no crime. Na noite do crime, um adolescente procurou esse indivíduo e pediu para esconder a arma, chegando a dizer que ele não teve culpa da morte da criança, alegando que na troca de tiro a criança acabou falecendo. Esse indivíduo que escondeu a arma de fogo, escondeu na casa de um parente e os policiais militares foram até a casa do parente, onde ele disse que tinha escondido a arma e encontrou a arma exatamente no local e na forma como ele disse que tinha escondido. O que confirma a informação, ou seja, ele afirmou uma situação e foi confirmada pela apreensão da arma. E acreditamos que essa arma foi efetivamente usada no crime. O que há de confirmado é que na porta da casa tinha disparos na transversal. Esses disparos, a direção deles era exatamente no quarto onde a criança dormia. Então há a possibilidade de que os disparos tenham sido efetuados de fora, na transversal, e acabaram atingindo a criança. Inclusive, a quantidade de disparos vistos na porta eram de três. E a criança foi atingida com três disparos. Então, acreditamos que foram esses disparos na transversal que atingiram a criança. Nenhum deles quis falar. Eles estavam acompanhados de advogado e o advogado orientou que eles ficassem em silêncio. Mas um deles afirmou ter escondido a arma e afirmou que aquela arma tinha sido usada no crime. Francisco Eduardo Guimarães O que leva um jovem, pai, esposo, filho, a escolher um caminho dessa natureza? Um caminho sem volta. Está aí a prova. Minha filha, tem a esposa, e também tem a mãe, tem pai, tem irmãos. Que apesar da vida que ele tinha escolhido para ele... Fica aí a dor da família. E você imagina... Para a mãe da Ana, de quatro anos de idade... Como é que vai ser a vida dela daqui para frente... Sem o tesouro dela? Como é que vai ser a vida dela sem a alegria daquela criança dentro daquela casa? Em uma das melhores fases da vida de uma criança... Gente, quatro anos de idade. A mesma idade que a minha filha Maria Liz vai fazer. E é a diversão da casa. É o fortalecimento de um lar. É o fortalecimento da família. E esse pai, mesmo colocando a vida dele... A vida da filha, da esposa, a vida da família toda... Em risco. Ele não teve aí a iniciativa para sair desse mundo nojento. Ele estava em um momento de lazer, mas armado, porque ele sabia que a qualquer momento... Ele poderia sofrer... O que de fato sofreu. Poderia sofrer um ataque. Segundo a polícia... Da facção inimiga. Gente, o que é que está acontecendo... Com a nossa juventude? Aí você busca na mente o seguinte... O que é que faltou na comunidade dele... Para ele não entrar por esse caminho? O que é que faltou no ambiente familiar dele... Para ele entrar por esse caminho? Ele foi arrastado para esse caminho pelas amizades que ele tinha? Ele foi arrastado para esse caminho? Ou ele foi para esse caminho? É difícil a gente encontrar nesse momento... Um argumento... Que você vai ver muito... E ouvir... É pessoas... São pessoas dizendo... Ainda bem que eles estão se matando entre eles... Mas não é bem assim... Aí tem toda uma estrutura familiar... Essa criança com quatro anos de idade... Sorridente, feliz... E quem foi lá fazer o serviço com o pai dessa criança... Ele não respeitou ninguém... Entendeu? Não queria saber se era... Se era criança, se não era... A inocência... Dessa criança, gente... Para eles... Foi mesmo que nada... A gente espera que de fato a justiça seja feita... E quem for culpado que pague por esses crimes... E a polícia... Que prendeu ali... Ainda em situação de flagrante... Para ajudar até ali na hora... De uma punição mais severa... O que transforma, gente... É a educação... E a cultura... Nessa região do Parque Vitória... Aí... Porque aí também... São pessoas... Da mesma área... De moradia... Digamos assim... Mas lá no Parque Vitória... Pra cá, meu amigo Fabrício... Lá no Parque Vitória... Tem uma quadra esportiva... Pra juventude... Lá no Parque Vitória... Tem um time de futebol... Pra essa... Pra juventude que ali habita... Lá no Parque Vitória... Há uma política... Pra essas questões... O que é que tem... No Parque Vitória... Que possa atrair... Essa juventude... Pra eles irem por um caminho digno... De verdade... No Parque Vitória... Tem lá... Algum... Algum espaço... Pra aquela juventude... Aprender uma profissão... Em... Em... De modo... Em... ... аются...